Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. O Senhor nos libertará de todo o jugo do pecado. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã maravilhosa do quarto domingo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu domingo seja na luz e na esperança do Cristo que chega. Hoje, com Santo Afonso Maria de Ligório, nós vamos caminhando para as festividades do Natal, aprendendo com ele que toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Hoje, o Grande Santo nos dá uma meditação bonita, muito humilde, com o tema A Expectação do Parto da Virgem Maria. E ele cita Isaías 25, 9 Esperaremos por ele e ele nos salvará. Muito embora a Divina Mãe reconhecesse perfeitamente a grande honra que lhe adivinha por trazer um Deus no seu seio e os grandes tesouros de graça que ia merecendo, dando abrigo ao seu Senhor, todavia foram tão grandes e tão veementes os seus desejos de ver o Salvador nascido, que em comparação deles pareciam frios os ardentes desejos dos patriarcas e dos profetas, que durante quatro mil anos fizeram violência ao céu, dizendo envia aquele que deves enviar. Esses desejos nasciam na Santíssima Virgem de um amor duplo. Em primeiro lugar, amava com terníssimo afeto o seu divino Filho e por isso desejava dar à luz para vê-lo, abraçá-lo e provar-lhe seu amor, prestando-lhe toda sorte de serviços. Demais o coração da Santíssima Virgem estava possuído de amor ardente para com o próximo. Por esta razão, apesar de prever o modo inumano de que os homens haviam de acolher e tratar Jesus Cristo, anelava pelo momento de manifestar ao mundo o seu Salvador e de enriquecer o universo com aquele bem supremo e com as graças infinitas que ele queria comunicar às nossas almas. Continua Santo Afonso. Mais ardente do que o desejo de Maria foi o de Jesus. Achando-se ainda no seio de Maria, ansiava pela hora de seu nascimento, a fim de realizar a obra da redenção do gênero humano e cumprir a sua missão conforme a vontade do seu Pai Celestial. Parece, por assim dizer, que desde então exclamou o que depois de crescido, falando de sua paixão, disse aos discípulos, Ah, como sofro, enquanto não vir realizado na cruz o batismo de sangue com que devo ser batizado. Mas, apesar disso, não quis nascer antes do tempo, para assemelhar-se a todos os outros mortais. Conservou-se ali escondido, como que em recolhimento e preparação para a sua futura entrada no mundo, empregando todos aqueles momentos preciosos em oração e contemplação. Desta sorte, quis ensinar-nos que nos preparemos bem para recebermos o seu amor, que nos recolhamos frequentes vezes em nós mesmos em silêncio e recolhimento. Longe dos tumultos mundanos, antes de tratarmos com os homens, o entregarmos-nos aos trabalhos do ministério. Aproveitemos-nos de tão belas lições que o Divino Salvador nos dá desde o vermos em breve nascido aos dos patriarcas de São José, da Santíssima Virgem e da Igreja Católica. Enfim, toda esta linguagem mística figurada de Santo Afonso é para nos fazer entender que o Verbo Eterno Jesus Cristo, desde sua encarnação no seio da Virgem Maria, começou um papel missionário do Pai para nos redimir das nossas misérias e defeitos. E nesta preparação já imediata para o Natal, o Senhor nos convida a ter um coração presépio, onde o Senhor possa vir nascer dentro de cada um de nós para sermos a expressão viva, eloquente, eficaz da sua presença no mundo, trazendo a justiça, a paz, fomentando em nós as virtudes tremendas da fé, da esperança e da caridade. Vamos à Santa Palavra. A liturgia dominical deste quarto domingo do Advento nos apresenta a leitura de Lucas 1, 26 a 38. E este Evangelho no final nos recorda as palavras belíssimas de Nossa Senhora a seguir. Maria então disse, Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Foi o último diálogo de Nossa Senhora com São Gabriel Arcanjo após o anúncio que lhe assusta a alma a Virgem Maria sendo admoestada pelo anjo ela disse essas palavras Elfia-te, faça-se em mim segundo a tua palavra. A atitude Nossa Senhora é a atitude nossa também de cristãos que não existimos para fazer a nossa mas a vontade de Deus. A santidade é isso como nos tem ensinado Santo Afonso Maria de Ligório nestes dias de Advento. E a nossa santidade está neste amor a Deus e o verdadeiro amor a Deus é fazer a sua vontade. A Santíssima Virgem deixou seu coração se tocar por este mistério e por isso ela fez a vontade de Deus não a sua mas a vontade do próprio Deus. Quanto isso é profundo, bonito e santo para nós. Quando o ser humano quer fazer a sua vontade tudo começa a ser desengrenado as coisas não vão começam os desnorteamentos as confusões mas é a torre de Babel onde não havia uma linguagem do amor uma linguagem de reconhecimento da grandeza de Deus. Nós podemos até ter aparentes sucessos em atividades que não são da vontade de Deus mas dura pouco tempo logo vem o desastre vem o sofrimento vem as dificuldades vem os tormentos porque tudo que nós realizamos sem a vontade de Deus nos leva ao desastre do sofrimento e da angústia que Deus nos ajude a viver a sua paz o seu grande amor a sua vitória em nós que a graça dele nos acompanhe sempre e que este Natal seja um Natal diferente um Natal mais inclusivo da nossa miséria humana no presépio do coração de Jesus assim seja amém vamos a nossa oração Pai Santo abençoa a vida o coração do católico que não gosta de ir à missa toca Senhor o coração das pessoas que acham que a missa não tem valor que não gostam da celebração da Santa Missa que ficam em casa assistem a missa na televisão no rádio mas não tem aquela coragem Senhor de ir à igreja de se colocar diante do altar de buscar a confissão sacramental para viver a graça da total entrega a nosso Senhor Pai toca o coração dos que estão longe da igreja para que eles voltem à liturgia voltem ao coração da casa da nossa casa que a Santa Igreja Católica encha de luz Senhor a vida dos que estão vazios tristes angustiados e sofridos abençoa as famílias que perderam algum ente querido nestes dias abençoa os doentes especialmente os enfermos da nossa comunidade que estão nas UTIs que estão em recuperação da peste tem de misericórdia Senhor e nos auxilie hoje e sempre com o dom do vosso santo e eterno amor assim seja amém o Senhor todo poderoso te abençoe e te guarde prezado ouvinte hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém um abençoado domingo para você uma boa missa um bom convívio familiar nesse dia e até amanhã se Deus assim nos permitir você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães Bispo da Diocese de Formosa Goiás Oração da Manhã